Mano, vocês não tem ideia do que eu preparei pro vídeo de hoje. Sério, é uma das coisas mais incríveis, mais da hora que eu já fiz no All Star Power Defense. Eu basicamente peguei os personagens mais raros de conseguir nessa nova atualização de Natal. Tem personagem que é tão difícil de conseguir, mas tão difícil, mano, que podemos considerar eles como um secreto, velho, que são poucos no mundo que possuem, e eu sou um deles. Cara, vocês não tem ideia do que eu tenho aqui no meu inventário agora, de verdade, ele tá bem valioso, vocês não tem noção. Bom, como eu havia falado no vídeo anterior, essa atualização também trouxe alguns personagens diferentes, secretos, mano, e bem difíceis de pegar. Alguns deles você consegue aqui na Cápsula de Neve, e são eles épicos e lendários. Eu já vou te falar que eu não consegui todos dessa lista aqui, mas eu consegui alguns que já dá pra gente dar uma olhada neles. E tem outros dois personagens que você consegue através do Spin, mano. Esses dois 0,5%, ou seja, é bem difícil de conseguir. E também tem alguns personagens que você tem que meio que ter sorte e não ter jogado fora eles. São personagens que eles deram há muito tempo pra gente e que ganharam evoluções, que eu vou fazer elas pra vocês agora, mano. Começando com o Grey de Fairytale. Esse Grey aqui, ele veio dentro dos presentes do Natal anterior, mano. Então assim, se você guardou dois dele, você vai conseguir fazer essa evolução. Mas não só isso, precisa também dos bonequinhos de neve que você ganha completando as fases, né, mano. Então eu tenho tudo aqui, podemos evoluir ele pra... Olha, tem até uma musiquinha diferente quando a gente revoluna um personagem, mano. Ó, da hora o design, hein, mano. Tô louco pra testar, ok. E também temos um outro ainda mais raro, cara. O personagem em questão é o King Luffy. Esse daqui eu nem lembro quando eles deram. Eu acho que eles deram por código e pá. E você precisa de 5, velho. É, é bem complicado. Mas aí a gente consegue um personagem que, velho, não é todo mundo que tem. E graças à ajuda de muitos aí, mano. Ah, e falar nisso, eu vou colocar o nome aí da galera que me ajudou, velho. A gente fez várias trades, várias trocas aí. E foi através deles que eu consegui alguns personagens. E na maioria das trocas foi bem justa a parada. Eu não simplesmente roubei o boneco da galera, né, velho. Mas bora aqui evoluir o nosso Luffy e pegar essa versão desse Luffy aqui, mano. Olha isso, mano. Dá nem pra ver ele. Ele sai pulando, mano. Olha isso, olha o tamanho dele, velho. Gordão, velho. Caramba. Não, não, não. Na moral, na moral. Isso aqui eu vou ter que ver direito, velho. Nossa senhora, hein, Luffy. Que isso, mano. Meu Deus do céu. Tem o Grey. Nossa, o Grey tá maneiro, hein. Com efeitozinho e pá. Pô, da hora, da hora. Entre outros personagens aqui também tem o Relâmpago. Que se não me engano é de Firetale também. Que é um dos personagens que a gente consegue na Spin. 0,5%. Tá aqui ele. E o outro que a gente consegue de Spin também é o Naufumi, velho. De Shield Hero. Mano, eu gosto. Eu gosto dos animais. Eu gosto dos personagens. É um dos que eu tô mais ansioso pra testar aqui. E a outra personagem que temos aqui é a Kona, velho. Essa que veio nos Globos de Neve, mano. Ela tá boca absurda, mas tá bonitinha, velho. Tá com efeito de gelo. Quero testar ela também. Então os personagens que vamos testar são esses. Eles são tão difíceis de pegar que podemos quase que considerar eles como secretos do jogo. Na moral, velho. Mas bora lá testar que eu tô bem ansioso pra ver os poderes deles. Bom, o primeiro personagem que eu vou testar separado aqui é a Kona, velho. Porque eu acho que nenhum desses é aéreo. Então assim, eu posso me ferrar se eu colocar no modo infinito, velho. Deixa eu ligar os ataques dela aqui só pra gente ver, velho. Eu acho que em questão de ataque ela não vai mudar tanto assim, né, mano. Eu acho que ela vai continuar com o padrãozinho dela. Eu acho que é só uma mudança de skin, velho. Que mudança de skin, mano. Muito bonita o ataquezão dela e pá. Eu acho que os ataques não vão mudar tanto assim. Caramba, mas o modelo dela eu tô achando muito bonito, velho. Vamos lá, vamos evoluir ela aqui. Vou ganhar um pouquinho de dano. Um pouquinho de range também. Outra upgrade. Um pouquinho de dano, um pouquinho de range. É, velho. Eu acho que os ataques vão realmente continuar a mesma coisa. Já Kona é um personagem ótimo, velho. Olha aí. Já tá dando 1.200 de dano. Muito bom, mano. Só vou precisar de um pouquinho mais de grana pra poder upar ela. Ok, vamos evoluir ela mais aqui. Ela vai ganhar mais dano. Agora sim, ela vai mudar o ataque dela, velho. Vamos ver aqui. Nossa, ela já tá dando um daninho bom, velho. 6.500. Só que eu acho que realmente vai continuar... Olha aí o ataquezão dela. Vai continuar os mesmos ataques, pelo que eu tô vendo aqui. Os mesmos ataques. Vamos upar ela aqui mais uma vez. É isso. Só esperar o dinheiro entrar que a gente upa até o máximo. E realmente não mudou nada. É apenas uma skin, velho. Se liga, eu vou evoluir ela aqui. É só uma skin, mano. Os ataques continuam os mesmos. Mas a skin tá muito bonita. Tá bem feita. Tá bem interessante, mano. Ok, agora sim vamos começar o teste pra valer. Vamos começar colocando o Laxos aqui, velho. Porque tem alguns personagens muito caros aqui, pra vocês verem. Vamos lá. Laxos. 900 pra colocar ele. Começa com um range interessante. Vamos ver aqui, velho. Tá preula, velho. O ataquezinho dele. Mas ele demora muito, velho. 8 segundos, cara. E a bolinha, velho. É quase que o range inteiro dele. Olha, se liga, velho. Deixa eu evoluir aqui. É 2.000 pra upar ele. Primeiro nível aqui. Só pra ele poder atacar esses poderosos aqui, ó. Que aumenta o dano. Nossa, já tá com 11.000 de dano, velho. Ele tá level 63, né, mano? Então, assim. Já tá um level um pouco avançado. Mas 11.000 de dano no segundo upgrade, velho. Com quanto que ele começa atacando, velho? 3.969, velho. Bem bom, velho. Bem bom esse dano. Vamos upar ele mais uma vez, que ele vai ganhar 15.000 de dano. Ok. Nossa, tá com um dano bem absurdo, velho. 27.000 de dano já, velho. Que isso, cara. Atacando só solo aí, ó. Não ataca ele, hein. Agora é 17.500. Eu sabia que os personagens iam ser caro, velho. Calma lá. Vou ter até que evoluir minha bulminha aqui, ó. Pro último nível. Ok. Vamos lá, vamos lá. 17.500 vai ganhar 48 de range. Meu Deus. 29.767.5 de dano. E um novo ataque. Vamos ver aqui, velho. Nossa, ele vira cone, mano. Que isso? Tá preula, velho. Olha o ataquezão dele. Só que ele demora 8 segundos ainda, né, mano? Nossa, o pior é que essa posição aqui é péssima pra ele, ó. Nossa, mas olha o ataque. Bonitão, velho. O efeito dele, velho. Vai de novo. De novo, laxos. Ó. Doido demais, mano. Tá doido, velho. Vamos lá. 40.000 próximo upgrade, mas vai aumentar 49.000 de dano. Meu Deus do céu. E tá com seus 107.000 de dano já, velho. Bichinha é absurdo, hein. Bichinha é absurdo. Mas vamos lá. Calma lá que agora, velho. Nossa, agora que eu li ali, velho. Que isso? Eu tô impressionado, velho. Não vai aumentar o range, vai aumentar mais um segundo por ataque, mas vai ganhar 255.960 de dano. E um novo ataque. Meus amigos, vamos ver isso daqui, velho. 125.000, que custa. Agora que eu vi, nem tenho esse dinheiro. Calma, deixa eu virar o Wave aí pra eu poder ter esse dinheiro, velho. Que isso? Já começa com um personagem tão caro assim. Que ih, velho. Meu Deus do céu. Mas ele é bem fortinho, com um dano bem OP também, velho. Bem absurdo o dano, hein. Vamos lá, vamos esperar a onda passar aqui pra eu ganhar uma graninha, porque o bichinho é caro. Vamos lá, vamos OPAR ele. Meu Deus do céu, velho. Olha. Que isso, velho. Tá igualzinho o ataque do The Overheaven. Se liga, mano. Mas olha esse range, mano. Olha essa boluna. Meu Deus, velho. Mano, mano. 363.123 de dano. Um dano muito absurdo, com um ataque muito da hora, velho. O Laxus foi um personagem que eu gostei, velho. 0.5%, que é a chance de a gente pegar ele. Ele tinha que ser forte, mano. Vou vender ele aqui, porque eu quero colocar outros. Então, vamos lá, velho. Vamos colocar agora o Gray, mano. Também de Fairy Tail. Vamos lá, vamos ver os ataques dele, mano. Olha, ele começa com 16.705 de dano. Que isso, velho. Level 30. Demora 9.5 pra atacar. Só que é AOE, velho. Ó. Você liga? Efeitozinho dele. Meu Deus do céu. Que louco, mano. Olha o ataque dele. Que isso? Eu tô impressionado com esse personagem, velho. Dame. Gelão na cara, velho. Que isso, mano. Mas eu tô impressionado com o dano que ele começa. 16.000 já, velho. Mano, 15.000 pra upar ele. Só que ele vai ganhar mais 2 de range e 33.000 de dano. Que isso? Que isso, Alstar? Que isso, Alstar? Meu Deus. Esse personagem aqui é perfeito. Não, perfeito não. Porque eles são muito caros. Ele começa com 5.000, né, velho. Agora faz sentido, né, velho. Vamos upar ele aqui. Vai ganhar mais range. Vai ganhar mais dano. 50.000 de dano já. Só pra vocês terem uma noção com esse ataque magnífico. Full Ao E. Que é uma maravilha. Meu Deus. Vamos lá. Vamos upar ele mais. 45.000 pra upar. Ganha 5 de range e 55.000 de dano. Vamos lá, velho. 45 aqui. Vamos aumentar o range. Já tá com seus 105.586.5 de dano. Só que aí demora um cadinho pra atacar, né, velho. Mas é Full Ao E, né, mano. Então até que compensa. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Você tá maluco? Olha esse próximo upgrade dele. 95.000 que custa, vai ganhar 5 de range, 130.225.49 de dano e vai ganhar um novo ataque. Bora ver isso daqui, velho. Continua o Full Ao E, ok. Aumentou muito o range. Calma lá, deixa eu ver o ataquezão primeiro, né, velho. Vamos ver o ataquezão primeiro, que é diferente. Mano, mano. Velho, como eu falei no vídeo passado, eles levaram a questão de animação dessa atualização pra um outro nível. Olha que lindo esse ataque, mano. Olha que bem feito e faz um monte de martelo de gelo. Mano, tá muito bonito os ataques desse boneco, velho. Olha. E o efeito dele, o boneco em si, velho, o modelo, mano. Que lindo, velho. Que lindo esse ataque, velho. Tá com seus 235.812 de dano. Ninguém passa dele não, velho. Ninguém passa dele. Um AoE bem grandão. Bem grandão mesmo. Ô, velho. Tô curtindo esses personagens, velho. Esses personagens tão valendo a pena pegar, velho. Corre atrás deles que eles são muito bons, mano. Vamos lá, 135 mil pra upar, vai ganhar 6 de range e 130 mil de dano. E agora chegamos ao seu máximo, velho. Dando seus 366 mil e 37.5 de dano. Demorando 9.5 segundos pra atacar. No range de 70.5, mas full AoE, velho. Bem absurdo. Mano, eu tô muito impressionado com esses bonecos. Sério, eu tô de cara, velho. Lembrando que ele ataca só solo, como tá a informação ali. Pô, curti, mano. Curti. Agora vamos testar o Naufumi, velho. Eu tô bem curioso pra saber o Naufumi, velho. Vamos lá, vamos colocar ele aqui. Ok. Ele dá um ataquezinho de escudo bem básico. Vamos ver aqui de novo. Quanto tempo que demora pra atacar? 8 segundos. Dando seus 1621 de dano, ó. Ataquezinho. Eita, eu não tentei com o cabeção na frente. Aí não dá, né, velho. Range de bolinha aqui, ó. Faz um escudinho. Bacana, bacana, bacana. Ele vem baratinho pra colocar. 650 pra upar aqui. Vai ganhar dano e range. 1300 pra ganhar dano e range novamente. Já tá com um dano bem bom. 6419, velho. Já no próximo upgrade, ele vai ganhar 14 de range. 3200 de dano e um novo ataque, mano. Vamos lá. Deixa eu ver quantos... Ele tem muitas evoluções. Ele tem muitas evoluções. Então vamos lá. Vamos pra aqui 1800. Vamos ver o seu novo ataque. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai. Vai, Naufumi. Ó. Ah, agora ele... Nossa! Nossa, que bonito! Ele invoca o escudo. Ó, ele invoca o escudo, vai. Invoca o escudo. O escudo vai e faz essa bolota, velho. Caramba, bem da hora. É bem os ataques dele no anime mesmo, mano. E olha, faz tempo que eu assisti o anime. Vamos lá. Mais range, mais dano pra upar aqui. Ok. Na próxima ele vai ganhar um pouco mais de range, um pouco mais de dano e um novo ataque. Vamos lá. 2500. Ele é bem baratinho pra upar, velho. Opa! Agora ele virou range de cone. Vamos ver o ataquezão dele aqui, velho. Ele invoca o escudão. E continua a mesma coisa? Nada? Meu Deus do céu! Eu não tinha reparado nisso, não, velho. Olha! Ele invoca o negócio. O bicho, o trem desce. É a dama de aço? Alguma coisa assim, não é, velho? Esse ataque é a dama de aço? Se liga, mano. Mano, que animação linda, velho. Muito bem feita. Pê! Fecha. E aí, rebenta o cara, velho. Nossa. Eu acho que a dama de aço é isso mesmo, né, velho? Olha, que lindo, mano. Melhor animação que eu já vi no All Star Tor Defense. Juro pra vocês. Juro pra vocês, mano. Que isso. Muito linda essa animação, velho. Tô de cara. Tô de cara. Deixa eu ver as informações dele aqui, mano. Vamos ver. Tá dando seus 18.296 de dano. Ataca a cada 8 segundos no range de 55. Vamos lá que não acabou não, mano. Porque no seu próximo upgrade de 150.000, ele vai ganhar 320.000 de dano. Ah, meus amigos. Ah, meus amigos. O bicho tá ficando OP, velho. O bicho tá ficando OP. O OP vai ficar mais ainda, mano. Vai ficar mais ainda. Por quê? Mais um upgrade de 150.000, vai ganhar 267.000 de dano. Ai, 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 ai. Vamos lá. Opa. Meu Deus. Ele tá com seus 605.621 de dano. Meu Deus. E não para, velho. E o bicho não para, mano. Porque mais um upgrade de 150.000, mas eu não tenho grana pra isso. Eu vou aumentar a 332.000 de dano. Que isso, velho. Que isso. Se o range dele fosse de bolinha, mano. Nossa, seria absurdo. Seria um personagem assim, meta. Seria personagem meta, com toda certeza. Pelo que eu tô vendo, eu não acho que não vai mudar esse range dele, né, mano. Esse range cone não é tão bom assim. Mas é bom. É bom, mas o de bolinha é bem melhor, né, velho. Vamos pra ele aqui, ó. Vai acabar com minha grana toda, né, mano. Meu Deus do céu. Tá com seus 978.276 de dano. Ataca a cada 8 segundos com range de 66.82. Mano, eu acho que esse personagem deve estar no meta. Eu tenho, mano, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que deve estar no meta. Certeza, mano. É, eu fui dar uma olhada na Wink, mas aparentemente não, velho. Ele não tá no meta. Mas é um personagem muito absurdo. Muito forte, de verdade. Bom, mas vamos vender ele aqui, ó. Porque agora eu quero testar o último, velho. Que eu tô mais ansioso, que é esse Luffy aqui, mano. Mano, se liga nesse Luffy, velho. Olha isso, cara. Começa com seus 1560 de dano. Ataca a cada 7.35. Que isso, mano? Que isso, mano? Ele entrou dentro da terra. Que medo é essa, velho? O range de bolinha, ó. Ele pula, entra dentro da terra e dá um ataque tipo de... Com efeito de haki, mano. Ó o range, bem interessante, ó. Pei. 1.000 pra colocar ele, né, velho? 1.000 pra upar pra ele ganhar mais dano aqui. Vamos lá. 1.055 ele vai ganhar mais dano aqui. Beleza. E no próximo upgrade ele vai ganhar um novo ataque e um pouco mais de dano. 2.000 aqui. Vamos ver o seu próximo ataque. Eita, 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 eita. Eita, olha onde é que vai. Vai lá em cima e faz um socão, mano. Ó, ele faz socão. Mano. Meu Deus, ele sobe e faz o elefante... Elefante, sei lá, mano. O ataque lá dele, velho. Esqueci o nome desse ataque. E faz o mãozão, mano. Ó, pei. Nossa. Na verdade é do Gear 4, né, velho? Mano. Bonito, velho. Bonito, cara. Ó. Nossa, bem da hora a animação, velho. Bem da hora a animação. Só o range dele que tá meio decepcionante. Se liga. Ó, tá bem pequenininho ainda o range. Mas calma que ele tem muito upgrade. Muito ainda, velho. Vamos lá. Mais dano aqui pra ele. Mais dano e um novo ataque. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o próximo ataquezão dele. Vou até ficar meio de longe porque... Né? Ó. Ué? Não, não, não. Não tô botando fé. Não tô botando fé. Não tô botando fé. É o mesmo ataque, mas olha quem aparece. O Ace, mano. O Ace dando seu Riquem. Olha lá, olha lá. Ele dá o socão e o Ace. Riquem. Nossa, velho. Pô, bonito, velho. Bonito. Bonito de verdade. Meu Deus, da hora. Outro personagem duplo aqui pra essa atualização, mano. Vamos lá. Mais 3.050 aqui pra upar. Mais dano. Mais dano. Vai ganhar um novo ataque, velho. Ele vai ganhar 30 de range. Ok, velho. Ok. Vamos lá. 4.000 aqui. Ah, agora ele virou a Wade Cone. Ok, velho. Vamos ver esse ataquezão dele. Ó. Ah, ele dá um ventão, mano. Ok, mano. Ok. É. O outro ataque era melhor, né, velho? Ó. Ele faz um ventão. Ataca a cada 7.35 segundos. Um tempo bem específico, né, velho? É, o range não tá muito bom. O dano tá ok. 21.746, né? Mas vamos lá. Vamos upar ele mais aqui, né, mano? Vai ganhar mais range e vai ganhar mais dano aqui, ok? E agora no seu último upgrade vai ganhar mais range, mais um pouquinho de dano e um novo ataque. Vamos ver, velho. Upgrade máximo aqui. Vamos ver o seu novo ataque. O range continua a mesma coisa. Vamos ver esse seu novo ataque, velho. Ó. Ah, mano. Não, 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 não. Tô de cara, velho. Velho, o que que é isso? Mano do... Mano do céu. É muita informação. Por isso que eu tô meio louco. Ele dá o seu vento. Aparece o Sandy e o Zoro atacando. E ainda o Sabo atacando o Riken, velho. O que que é isso? Olha que linda essa animação, mano. Mano, velho, o Zoro e o Sandy atacando junto. Isso aqui é o melhor, velho. Isso aqui é o melhor. É um personagem que vem três, quatro personagens junto com ele, velho. Vem o Ace, o Sabo, vem o Zoro e vem o Sandy, velho. Olha que perfeito, mano. Ó, o Sabo. Ah, velho, que da hora. Mano, curti demais, velho. Não é um personagem muito bom, né, mano? Porque seu dano não é muito bom. Enfim, velho. Mas é um personagem legal de coleção pra você ter, velho. Nossa, que da hora esse personagem, velho. Que da hora esse personagem, mano. Amei, amei ele. Amei ele de verdade. Não só ele, mas todos esses novos personagens que agora, agora, fi, virou puta horinha aqui, mano. Todos os bonecos atacando ao mesmo tempo, mas, mano, amei esses personagens, velho, na moral. Tem uns que, tipo, realmente valem a pena ter, que são muito fortes, tipo, o Naufumi e o Laxos. São personagens muito OP, mano, de verdade. Ai, que atualização linda que foi essa de Natal, velho. De verdade, eu curti muito. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E, mano, esses personagens estão muito interessantes, de verdade. Eu curti muito. Enfim, tô indo nessa. Valeu, falou!